Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrando Sonhos e hoje nós vamos para a nossa aula de número 26. Hoje nós vamos falar sobre as notas musicais e seus tempos, é isso mesmo, sobre as notas musicais e seus tempos e como elas são. Olha só, eu trouxe umas notas musicais bem legais para vocês e eu quero mostrar elas. Eu vou começar com uma bem fácil, olha só, essa daqui é a nota de um tempo e ela vale uma batida, olha como é que ela é, ela é uma bolinha e um pauzinho, estão vendo? E essa é uma nota musical de um tempo e estão vendo isso daqui? Isso daqui é um pão, é isso mesmo, toda vez que a gente vê essa nota a gente vai falar a palavra pão, tá? E vale uma batida só. Então vamos falar aqui comigo, ó, pão. Vamos comigo de novo? Pão. Muito bem. Então ela vale uma batida e a gente vai falar a palavra pão. Muito bem. Agora eu vou mostrar outra para vocês que também é bem legal, olha só. Estão vendo? Ela é igual aquela nota, não é? Só que é duas. Ela também tem pauzinho, só que ela é ligada. Ela vale duas batidas, olha só, duas, duas batidas, ó. E toda vez que a gente for falar ela, a gente vai falar a palavra bala. Muito bem, ó, tá desenhando uma bala de iogurte para mostrar para vocês. Então toda vez que a gente tiver, a gente vai falar a palavra bala. Vamos falar comigo, ó, bala. É duas, não é? Bala, bala. Muito bem. Agora olha só esse daqui, ó. Essa também eu gosto muito. Olha só. Quantas bolinhas tem aqui? Me ajudem a contar, ó. Uma, duas, três, quatro. Muito bem, ó. Quatro tá aqui, ó. Vocês sabem o que é esse daqui? Hum, é muito gostoso. A gente come. Isso é um chocolate. Muito bem, ó. Tá escrito aqui, ó. Chocolate. Então, essa daqui, ó, é quatro batidas, ó. Também são quatro bolinhas. Cada bolinha tem um pauzinho e são ligadas. Então, ó, a gente vai falar chocolate, que é quatro sílabas. Cho-co-la-te. Vamos falar aqui de novo comigo, ó. Cho-co-la-te. De novo. Cho-co-la-te. Muito bem. Ela vale quatro batidas, certo? Então, eu quero que vocês gravem na cabecinha todas as notinhas, tá? O pão, que é um tempinho só, tá? Pão, uma notinha com uma batida. Não esqueçam de gravar também a bala, que é duas batidas, né? Bala é duas, tá? E, por último, o chocolate, né? Que é quatro batidas, né? Quatro notinhas. Cho-co-la-te, tá? Gravem na cabeça, que a tia, depois, na próxima aula, vai mostrar pra vocês como a gente vai usar essas notinhas musicais. Tudo bem? Então, eu vejo vocês numa próxima aula, pessoal. Ah, e pra saber que vocês viram até o final, eu quero que vocês digam a palavra... Eu quero que vocês digam a palavra chocolate. Tudo bem? Que eu gosto muito de chocolate. E eu acho que vocês gostam também, né? Então, eu vejo vocês numa próxima aula, pessoal. Tchau!